Oi gente, eu tô aqui para falar sobre o curso da Indog, que eu participei. Para mim foi o curso mais completo que eu já fiz. A gente viu muito sobre psicologia canina aplicada no dia a dia, então a gente não ficou limitado a tópicos e a generalizações, a gente viu bastante do dia a dia dos professores, eles trouxeram casos reais para a gente, então eles puderam ajudar bastante a solucionar os casos, a estudar todas as nuances, exceções e complexidades que tem nos casos do dia a dia. Então eu achei essa parte muito completa, muito complexa e bem elaborada. E uma coisa que fez diferença para mim foi a gente tratar bastante da parte burocrática, de ser o seu próprio negócio. Então a gente falou bastante sobre negócios, sobre gerenciar o seu negócio, então isso fez bastante diferença, porque às vezes a gente trabalha e não sabe exatamente como levar o lado profissional da coisa, então foi bem legal. Mas para mim a parte que mais fez diferença foi nosso desempenho pessoal. Eles trabalharam bastante as nossas habilidades, é um curso muito personalizado, então eles ajudam a gente a ver as nossas habilidades, ver o que a gente já faz de bom e desenvolver aquilo que a gente ainda não explorou. Então a gente de fato ir mais fundo, ver além do que a gente está enxergando. E é um curso para mim que me empoderou muito. Então agora eu sou muito mais segura sobre o que eu estou fazendo. Ele ajuda a gente a se conhecer um pouco melhor como pessoas, como profissionais e levar isso para o nosso trabalho. Porque é um curso sobre cães, mas também é um curso sobre pessoas. Então a gente aprende muito a trabalhar com os nossos clientes, a reconhecer quem são nossos clientes, como chegar até eles e a ver que a gente trabalha com pessoas, para pessoas. E isso é muito importante, faz toda a diferença. E o Indog, apesar de ser um curso sobre cães, foi o curso mais humano que eu já fiz. Foi realmente uma experiência única, que eu recomendo para todo mundo. Façam, porque é outro nível. Você entra querendo saber sobre o cachorro e sabe... Você sai sabendo mais a respeito de si mesmo, do seu trabalho, onde você está, para onde você quer ir. E eu achei muito legal, recomendo bastante. E eu achei muito legal, gente. 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 E eu achei muito legal, gente.